Música Ela agradece a ela, o que ela ganhou dele? Ela é assim, andando numa equipe, e aquilo que eu vim aqui é estar aí Que... Angel... Quando foda-me Um número diferente. Trova, trova, nesse ponto. Nesse livro, no livro, no vídeo. Era o seguinte em 1771. 20 de novembro de 71. Em 29, 77. Se a gravar, provavelmente. E a gravar, provavelmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto